Música Ah, o Giovanni, o Nibus vai tirar de letra isso aí É, que tu tá falando que eu tô entrando Minha primeira vítima, Juliano Isso é um pé de cana, é isso que você é? Miserável, pé de cana miserável O Giovanni ainda, olha Não, quem é esse tonto que tentou me matar e foi pra baixo? Ah, se fudeu Vai embora, filhão, se ele alcançar, ferrou Ai, puta, que susto, meu irmão, que filha da puta Filha da puta Mas aí que tá, esse mistão é top por causa disso Porque ninguém sabe o que é Dá licença, dá licença, sai Léo, sai Léo Dá licença, isso, isso Olha, olha Metade da corrida já foi pra casa do pé junto Olha o que é carro de cabeça pra baixo É mesmo, é? Pai, que que é isso, meu cara, não tô vendo nada aí pra frente Olha, eu não vi, tio Não vi nada Vai, moleque da morte, vai, vai Olha, vou lá da puta Sai, que é isso, sai dessa bichinha da Olha, olha eu caindo lá pra fora Olha Vai, 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 vai logo Vai Olha, Moraes, de novo Sai, Moraes Vai, 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 tipo solteiro Passa, passa Matou, matou Moraes Os dois foi pro saco Tu é doido, caga rodando, Doquinha Matou, matou Moraes A linda, sabe o que ele fez? Ele parou no meu carro, me matou Só que o meu carro explodiu e explodiu dele também, junto É 30% de 25% Ou 30% de 30% Portanto, não é 30% FB, o trânsito aí é muito alto mesmo? Meu Deus do céu Edu Edu, toda live você vai cagar, Edu Queria saber Você sentou de barriga na hora das lives? Não tem base isso, Edu Sério, cara, você tem dor de barriga nas lives? O que que acontece, cara? Pelo amor de Deus, cara O cara é de ar O cara é triste, Adão Vambora Eu adoro essa daqui, cara Tá com quantas voltas? Duas? Tá, você pôs três Não sei, tio Você quer Olha, olha, olha Olha Eu me esqueço Cara, eu se... Olha Vai rir Eu vou morrer Eu vou morrer Não, escapei Olha, toma Toma Nossa, escapei, tio Eu vou embora Vai embora, vai embora Meu Deus Já tem um bandidinho atrás de mim, cara Vou perder Tem um bandidinho atrás de mim Ele vai me matar na rampa Olha, olha Quer ver? Olha, caí sozinho Olha, me pegaram Na rampa Eu morri Ah, cara Eu não suporto mais Eu não tenho dormido mais Eu não consigo comer direito mais Por quê? O que que tem de errado nessa corrida? Explica aí, explica Explica É muita curva Ah, porra, meu Mas tá cheio de devés Vocês viram aí um monte, ó Bonita É bicha É bicha Não, tem ela por cima não Vocês estão batendo mesmo na parede lá Vamos, casal Vamos, casal Acelera Vai, não vai dar Ô, gente Que diabos Ô, o Gê morreu O Gê morreu O Gê morreu O que foi O que você tá, Gê? Como você morreu? Explica, Gê Explica, Gê Antes que nós morrem Olha, outro morreu ali Vamos, menino Não, sério O Nivo tava no meio da rua, Nivo Não se faz, não, Nivo E agora? Te matei alguém Matei alguém Quem será que foi? Eu matei alguém Agora não sei quem Sai, Giovanni Ah, morre Diabo O Giovanni Lá ele, Bahia Eu não sei vocês, cara Mas eu vi o Giovanni Cair no precipício Lá ele, Bahia Não sabe jogar mais não, Giovanni Já aprendeu? Olha, olha Olha, Giovanni Juro O miserável É um gênio Olha, de novo O Miller Esse gosta de mim, tio Corrida inteira Quer jogar juntinho Nós dois de mão dada, tio Nossa, caí na rua de cima Caí na rua de cima Tá, velho Tipo solteiro Tipo tonto Ganhou, tio E eu enfim Não, não faz maldade não Seu cabeça de vento Não faz Oi, Juliano Filha da Filha da puta Essa corrida, mano Aí, ó Vamos rodar, tio Queria tanto ser bom Igual o Edu Fica caladinho Fica caladinho aí Tá, FBI Por favor Olha o FBI, cara O FBI tá no spark Eu e o Mineiro, cara Ficou bom pra nós Giovanni Ô, Giovanni Tchau, tchau 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 Tchau